O capítulo começa quando Serin se encontra com Leven, a garota louca e ondulada fica muito feliz quando Leven conta que Sarp perguntou sobre ela e ficou feliz por ela estar bem. Serin sorri e diz que isso significa que ele pensa nela e se preocupa. Leven olha para ele com raiva e diz que não entende porque ela fica tão feliz que este homem pergunte sobre ela. Leven vai embora e Serin o persegue, ela o impede e diz que está feliz porque ficou aliviada ao ver que Sarp não a considera mais uma inimiga e que ele não teve nada a ver com seu sequestro. Além disso, significa que ela pode pedir ajuda a você. Serin mente para Leven que o único que ama é ele, Sarp nem liga, Leven acredita nele e Serin o abraça. À noite todos estão reunidos na casa de Bahar para comemorar seu aniversário, Inver entra em uma sala e junto com as crianças preparam o bolo e acendem as velas. Eles apagam as luzes e cantam a canção de aniversário para Bahar em uníssono. Ao terminarem, Bahar chora de felicidade e diz que nunca imaginou estar tão bem acompanhada no seu aniversário. Há apenas um ano ele comemorou sozinho com os filhos, mas agora está em muito boa companhia e agradece. Ela não poderia estar mais feliz, ela apaga as velas junto com Nisan e Doruk, todos aplaudem e parabenizam ela. Nisan e Doruk dão a ela o celular que Inver comprou e Bahar fica surpreso. Inver diz a ele que isso não é tudo. Eles também lhe dão a máquina de lavar e Bahar recebe vários presentes dos convidados. Quando chega a vez de Arif, ele diz que seria melhor dar só para ela mais tarde, mas todos insistem e Arif dá seu presente a ela. Bahar abre e é o colar de coração. Bahar fica sem palavras e agradece. Seida coloca o colar no pescoço de Bahar e Arif diz que ficou ótimo. A Tice dá o presente para a filha, Bahar abre e são sapatos, ela tenta experimentá-los, mas são muito pequenos. A Tice diz a ele que ela pensou que ele estava usando o número 3, mas Bahar diz que não. Ela usa sapatos tamanho 5, a Tice se sente mal e diz que vai trocá-los. Quando a Tice volta para casa, deixa a sacola com os sapatos no sofá e Sirim pergunta o que é aquilo. Ela abre a caixa e pergunta a mãe se ela comprou os sapatos. Sirim os coloca e eles ficam perfeitos. Ela diz a mãe que não deveria ter se incomodado porque devem ter custado muito caro. A Tice diz a ele para apreciá-los. No dia seguinte, Inver está sozinho no apartamento de Bahar e houve uma batida na porta, ele abre e vê que são três homens. Poucos minutos depois vemos Inver saindo do prédio e gritando para Arif sair do refeitório. Arif pede que ele se acalme e pergunta o que está acontecendo. Inver diz a ele que três homens acabaram de chegar ao seu apartamento. Eles reivindicaram o apartamento como seu e ordenaram que deixassem aquele local. Inver diz que foram enviados por Yusuf, pois ele tem uma dívida e pretende pagá-los com o departamento. Arif diz que isso não pode ser, porque aquele lugar pertence a ele e não ao seu pai. Arif pede que ele não diga nada a Bahar porque ele irá ver o que está acontecendo. Inver, muito nervoso, diz que ele está bem. Pouco depois, Arif retorna e diz a Inver que é verdade, seu pai Yusuf perdeu uma aposta e deu o apartamento como forma de pagamento, porém, ele não pode fazer nada legalmente sem sua autorização, mas aqueles homens não se importam, pois o que deveriam sair daí? Inver fica muito preocupado, mas Arif lhe oferece o apartamento onde mora. Não permitirei que Bahar e as crianças fiquem na rua. Ambos ficam pensando. Peril já está em Nova York, ela está na cozinha checando o celular quando de repente encontra em uma rede social algumas fotos do aniversário de Bahar com os filhos. Peril fica completamente surpreso. O que aconteceu foi que Nissan disse à mãe que em seu novo celular ele poderia baixar um aplicativo para que as fotos fossem salvas automaticamente e ele não as perdesse novamente como aconteceu com seu antigo celular. Bahar concordou e as fotos de seu aniversário foram salvas. Aparentemente também criaram uma conta numa rede social e carregaram essas fotografias. Bahar chega em seu apartamento com as crianças e cumprimenta Inver e Arif. Eles estavam conversando sobre o problema que surgiu com Yusuf e que não deveriam contar a Bahar por enquanto. A senhora conta que não entende por que sua vida é cheia de tantos problemas e más notícias. Inver pergunta se ele está dizendo isso porque já descobriu sobre Yusuf, Bahar diz que não sabe do que estão falando. Ela se refere ao fato de o doutor Eyal ter ligado para ela e dito que Sirin está doente, portanto não é possível fazer o transplante e ela deve esperar novamente até que encontrem um novo doador, Inver e Arif olham para ela muito tristes, pois ainda não sabem por que deveriam sair do apartamento. Por outro lado, Sua recebe uma ligação de sua filha Peril, ela está muito nervosa e chorando avisa que Bahar está criando uma conta em uma rede social. Lá ele publicou fotos com os filhos, o que é um perigo total. Alp não usa mídia social, mas se você digitar o nome de Bahar no mecanismo de busca, essas fotos serão a primeira coisa que você encontrará. Peril diz ao pai que é melhor ele contar toda a verdade a Alp e talvez ele reconsidere e os perdoe. Sua fica brava e diz à filha que se ela contar a verdade para Alp a única coisa que fará é fazê-lo voltar para procurar sua antiga família. E então ele irá procurá-los novamente para se vingar do que fizeram com ele. Peril não para de chorar. Ela está desesperada e diz à Sua que ela não pode viver assim. Sua grita com ela que isso não é mais problema dela, se ela já tomou essa decisão, então ela deveria fazer, mas ela estará condenada a uma vida miserável e ele não fará parte dela. Sua desliga a ligação e Peril diz que não terá uma vida miserável como diz seu pai, Umran, a esposa de Ikmet foi visitar Seida, eles batem na porta de Bahar, porque Umran quer que em ver faça algumas roupas para ela. O homem pede a Bahar que faça as medições enquanto ele cuida das crianças, Bahar e Seida fazem as medições quando de repente alguém bate na porta. Seida abre e são os três homens que vieram pela manhã, eles entram à força e Inver sai da sala. Bahar pede uma explicação, pois não entende o que está acontecendo. Um dos homens olha para Umran e diz que sabe muito bem quem ela é. O homem também conta a Bahar que pela manhã conversou com o senhor, Inver e disse-lhe que Yusuf fez um pagamento com aquele apartamento, então ele pertence a eles e eles devem desocupar dentro de sete dias. Umran tenta acertá-los, mas Seida impede e diz aos homens que agora eles entendem. Eles dizem que esperam não ter que usar a força e ir embora. Bahar fica muito preocupado, mas Inver pede que ela se acalme porque já conversou com Arif, que está disposto a ceder seu próprio apartamento para que não sejam afetados. Uma semana depois, os três homens chegam com Yusuf ao refeitório de Arif. Eles perguntam se a família já se mudou. Arif diz que sim e entrega as chaves do apartamento. Yusuf vai atrás deles, mas Arif o impede e diz para ele ficar porque eles têm muito o que discutir. Os três homens chegam ao apartamento e abrem a porta, veem que os pertences de Bahar ainda estão lá e que não está desocupado como Arif lhes disse. Ao entrarem na sala, eles olham para um homem que está sentado na sala e o cumprimentam. É Seifula, o pai de Umran, pergunta um dos homens, quem é ele? Seifula se apresenta e conta que ouviu dizer que o coração de sua filha estava partido. Naquele momento, Iqmet e seus homens saem armados de uma sala. Eles amarram os três homens em cadeiras e cobrem suas bocas com fita adesiva. Seifula ordena que Payami e Iqmet os derrotem. A doutora Yael acaba de receber os resultados de DNA que Atice pediu que ela realizasse. Yael vai rapidamente até a casa de Atice, ela entra e avisa que não abriu os resultados porque queria esperar para abri-los juntos. Serin sai de seu quarto e pergunta a Yael por que ele veio aqui gentilmente. Yael diz a ela que Atice está muito triste e queria visitá-la. Serin diz a ele que pode ver como flores brotam de seu coração por causa de tanta solidariedade. Yael apenas olha para ela e pede que ela pegue uma xícara de café para ele. Da cozinha, Serin observa Yael entregar um envelope a Atice e perguntar o que há nele. Atice avisa que é a conta do tratamento que está recebendo para hepatite. Serin vai até o quarto e diz que quer ver o quanto o problema custou para sua mãe. A louca ondulada pega o envelope e abre. Serin vê que é um teste de DNA e os encara. De repente ela recebe uma ligação de Levin, ele avisa que está na frente da casa dela e pede que ela saia agora mesmo. Serin diz a Yael e sua mãe que quando ela voltar espera ter uma explicação para esses resultados. Atice pede a Yael que lhe diga qual é o resultado. O médico lê e diz que infelizmente deu negativo, essa não é irmã de Bahar. A Atice diz que é incrível que ela se sinta tão mal porque aquela menina não é filha do ex-marido, agora ela não tem outras opções para salvar Bahar. Quando Serin sai de casa, ela pergunta a Levin o que está acontecendo, ele apenas pede que ela o siga. Serin vê Sarp em um carro ao longe e Levin abre uma porta para ele entrar. Serin e Sarp conversam no carro enquanto Levin os observa do lado de fora. Munir os observa de um carro estacionado na mesma rua. Ele está com outro homem e diz que eles não podem deixá-lo saber que estão lá. Serin e Sarp conversam muito. Logo após Levin ver Atice saindo de sua casa para se despedir de Yael, ela o vê e pergunta de longe onde Serin está porque ela pensava que eles estavam juntos. Levin se vira para olhar para Serin e diz a ele ele faz sinal para ela sair daquele carro agora mesmo. Quando Atice está prestes a chegar na esquina de sua casa, ela vê um carro saindo e Serin parado ao lado de Levin, Serin pede que ele espere por ela em casa. Atice sai e Levin pergunta a Serin o que ele conversou com aquele homem. Serin diz que não se importa e que eles conversarão mais tarde. A louca ondulada entra em casa e se tranca no quarto. Serin se lembra da conversa que teve com Sarp. Ela pediu perdão a ele por tudo que ele fez com ela. Serin chorando disse a ele que ela estava muito doente naquele momento. Ela sabe que arruinou sua vida, mas ela sente muito por tudo. Ela foi ao psiquiatra e está completamente curada, Sarp diz para ela não se preocupar, pois ele já a perdoou, Serin o abraçou e agradeceu por perdoá-la. Então Sarp disse-lhe que se quiser viver tem que esquecer que o viu, porque corre grave perigo. Serin disse-lhe que era tarde demais. Eles já sabem que ela sabe a verdade, Serin pensa naquela conversa e sorri. Ela diz que seu grande amor, Sarp, voltou. Bahar está em um parque com Inver e as crianças, pois sabem que Iqmit está cuidando dos homens que querem tirar seu apartamento. Arif chega com Yusuf e eles recebem uma ligação de Iqmit informando que eles terminaram e podem retornar. Poucos minutos depois, todos chegam de volta ao bairro. Iqmit, Seifullah e seus homens estão esperando por eles lá fora. Bahar entra a casa com os filhos. Seifullah diz em Inver que seus problemas estão resolvidos. Ele então olha para Yusuf e diz que sua dívida ainda permanece. Você trabalhará para ele por um ano e seu salário será entregue a esses homens para pagar a dívida, então ela o espera em seu escritório na segunda-feira. Yusuf diz que tudo bem. Bahar está na sala com os filhos e vê que Doruk está triste. Ela pergunta por que ele é assim. Doruk olha para sua irmã e sua mãe e diz que deseja que Arif seja seu novo pai. Bahar olha para ele surpreso, mas não diz nada. Nisan conta ao irmão que ele já tem pai. Doruk diz a ele que é verdade, mas ele nunca está presente quando mais precisam dele e já está cansado disso. Nisan pergunta a Bahar por que ele tirou a foto de seu pai da mesa. Bahar diz a ele que agora eles o têm no computador e podem vê-lo quando quiserem. As crianças ficam tristes e Bahar pergunta se querem que ele coloque de volta onde estava, eles dizem que sim, Bahar vai buscar a foto e a coloca de volta na mesa. Inver entra em casa e fica sério ao ver novamente a fotografia de Sarpa Lee, ele não fala nada e apenas olha para Bahar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!